E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, ó Tô passando aqui só pra mostrar mesmo pra vocês aqui Essa minha torceirinha de hortelã Que eu plantei Nesse Vazinho aqui Essa jardineira Bem pequena Eu não sei se é um litro e meio Ou se são de dois litros Mas enfim Eu acho que é um litro e meio Então dá pra você ter hortelã Em vasinho Pequeno Não precisa ser um vaso grande Porque como vocês podem ver É aqui, ó Pequeno isso aqui, ó Tá vendo? E o hortelã tá bonito Tá vendo? Ele tá muito bonito Então se você consome hortelã Em uma quantidade pequena Dá tranquilamente pra você Ter aí Em um vasinho pequeno Se você consome muito hortelã Eu, por exemplo, eu consumo muito pouco Eu sei que ele tem vários benefícios aí Colocando algumas folhinhas na água E tomando ao longo do dia Mas eu consumo um pouco Eu sou sem vergonha Nesse ponto Mas assim, gente Dá pra ter, sim Se você consome mais Planta mais Uma quantidade maior Três, quatro, cinco Vazinhos desse aqui Você pode fazer a germinação da semente Aliás, perdão A germinação da semente dele É muito difícil Então é melhor você Ir lá no No supermercado Comprar O Chumaço Acho que é chumaço que chama E Colocar pra enraizar na água Né? Então você fazendo isso Depois é só transferir pra cá Né? Pra um Vazinho pequeno E você vai ter aqui, ó Uma coisa mais linda, gente Tá vendo? Esses galhinhos aqui, ó Vai crescer Então À medida que você tira Pra o seu uso É Ele brota, né? Tipo aqui, ó Foi cortada a pontinha ali Mas só aqui, ó Vem mais Brotinhos Tá vendo? Então assim, gente Dá sim, tá? É E plantar ele diretamente No chão limpo, assim Se você tem espaço, é melhor Né? Porque ele Cresce muito Vou mostrar ali pra vocês Então, gente Aqui, ó Eu tenho ele Plantado no Chão limpo Eu até mostrei um vídeo Em um vídeo Há algum tempo atrás Que era possível sim Você ter hortelã em só pleno Que teve pessoas Que falaram que Hortelã em só pleno Não prestava Aqui, ó Em só pleno E dá uma olhada aqui, ó Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó Essa É basicamente Uma rama Não é dele As ovelhas Enchendo o saco Então, ó O talo vem, ó Vai crescendo E nas laterais Tá vendo? Ó, brotinho Ó, mais brotinho aqui, ó Então ele sai Fazendo esse tapete aqui, ó Tá vendo? Ó, sai crescendo Ó, por ali Pra não ter mais ramas Tá vendo? E na água Também Se você tem um local Bem alagado Planta Que também dá certo Vou mostrar ali pra vocês Então, gente Aqui, ó É diretamente Na água Tá vendo? Eu coloquei aquela folhinha ali Pra evitar De ficar fazendo barulho Aqui da cacimba Então, ó Eita Ó, gente Essa formiguinha aqui Isso é uma praga Então, ó Diretamente da lama Tá vendo aqui, ó Ele tá dentro da lama Aqui, ó E olha os galhos Bonito, ó Ó a quantidade de raiz Isso aqui pra plantar Fazer muda É excelente Tá vendo aqui, ó Dentro da lama O que mais? É porque minha mãe Ela arrancou sem Você perceber E é isso, gente Mas O foco principal é o que? É isso aqui Tá? Você poder plantar E levar, ó Pra onde você quiser Então, esse aqui Eu vou levar ele pra casa E É isso, gente Ó Lindo, né? Espero que Tenha ajudado Tá? Não tem segredo pra plantar É só Dá uma olhadinha aí Em alguns vídeos Que eu fiz Que eu ensino Todo o passo a passo E hoje eu só vi mesmo Mostrar pra vocês O resultado Que é possível sim Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.